Circulação microlete 01 até 12, lá normal, ha foi em governo, ha sai resolução subsídio. Governo atuou subsídio para microlete, também na circulação, lá normal, ha foi falado, mas se fosse para fazer o Cira, tem que ser o Santuir Tarifa, Direção Nacional de Transportes Terrestres da NTT. Quando a intervenção do Governo atuou, nós precisamos fazer o Cira, tem que ser 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 o Cira. Motorista 01, Januário Menezes, afirma, microlete roto roto, ha luação greve é terça-feira, semana, né, também passa o Cira, tem que ser 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 o Cira. Diretor de Direção Nacional Transporte no Terrestre Antônio da Costa Rússua Motorista Atulabele Rassai Tarifa Tama Governo Prepara o nosso subsídio Verônica Barros Cidela Doutel RTT Ali